Bom dia e bem-vindos a mais um vlog. Hoje o vídeo é especial, porque hoje eu vou fazer um almoço de dia dos namorados, pra ficar como dica pra vocês de almoço ou jantar pra vocês fazerem aí. Ainda mais em plena quarentena, a gente precisa o quê? Ficar em casa. Então, eu quero deixar como dica pra vocês. Eu vou fazer, eu acho que, mais um vídeo sobre dia dos namorados que eu estava pensando. Vai ser um cardápio simples, mas bem gostoso. Eu acho que o mais, assim, não é difícil, mas o mais trabalhoso é a sobremesa, que é o que eu vou começar fazendo. De almoço, eu vou fazer uma massa, e é muito rapidinha. Em uma hora, tá tudo pronto, tudo certo. Então, eu vou deixar pra fazer umas 11 horas da manhã, porque o jantar só chega ao meio-dia. E eu estou fazendo esse vídeo junto com a minha irmã, ela também tem um canal aqui no YouTube. Então, se você quer uma outra dica de cardápio, dá uma conferida no vídeo dela. Eu vou deixar aqui no box de informações. Assim que acabar o meu vídeo, você vai lá e assiste o vídeo dela. Caso você não queira fazer aquilo que eu vou fazer, você pode fazer o que ela vai fazer lá, tá bom? Bom, vamos aos ingredientes que a gente vai usar pra fazer a nossa sobremesa. O primeiro creme, a gente vai usar uma caixinha de chantilly, um potinho de, eu acho que é 150 gramas, sim, de cream cheese, e leite condensado, tá? Não vai uma lata inteira, vai menos da metade, eu acho. Daí depois, o biscoito, que eu vou usar negresco, eu vou tirar o recheio delas e picar no liquidificador, e uma colher de margarina ou de manteiga. E daí, pro caramelo, eu vou usar açúcar e creme de leite. É uma xícara de açúcar. Gente, uma lembrança boa, que às vezes a gente não lê direito as embalagens. O chantilly, a gente precisa utilizar ele gelado. Uma vez eu comprei o chantilly pra fazer um bolo e o negócio não endurecia nunca. Eu fui ver, é porque eu comprei e já fui usar. Não, você tem que comprar, tipo, um dia antes, deixar na geladeira, porque tem que ficar no mínimo 12 horas na geladeira, tá? Então, ó, já botei aqui na batedeira, vou bater até endurecer. Meu chantilly já virou chantilly, ó, durinho, acho que bateu, sei lá, 5 minutos. E agora a gente vai colocar o pote de cream cheese. É isso que faz diferença e que fica com gosto de cheesecake. Então, tem que colocar. E eu vou colocar um pouco do leite condensado. Não te indico a usar muito pra não ficar muito doce, porque senão perde o gosto de cheesecake, que é aquele gostinho, tem um gostinho de queijo no fundo. Vou levar pra bater de novo na batedeira e daí eu vou provar e ver se tá bom o gosto ou não, ou se eu coloco mais leite condensado. Pronto. O meu já ficou pronto, o gosto tá divino e olha como rende. Gente, o gosto tá divino. O que que eu vou fazer? Vou levar na geladeira, vou colocar um plástico filme aqui em cima pra não pegar gosto, cheiro nem nada e vou levar na geladeira. Esse aqui já tá pronto, depois a gente só monta a sobremesa e eu monto antes de servir. Por causa da bolacha e tudo mais, eu prefiro montar antes de servir, tá? Então, é isso. Esse aqui tá pronto. Bom, agora eu vou fazer a parte de baixo da nossa torta, do nosso cheesecake e vou começar, ó, tirando o recheio das bolachas, porque o recheio eu não vou usar. Então, eu vou tirar todo o recheio e depois eu vou pegar as bolachas e vou bater no liquidificador ou num processador, o que você tiver aí, pra ela ficar uma farinha, sabe? E você também pode usar Oreo ou qualquer outra bolacha, tá? Bom, já bati, ó. Olha o meu liquidificador que mara, que parece pó de café, mas é o biscoito negresco, gente. Esse liquidificador é mara. Daí, agora o que que eu vou fazer? Vou colocar... Ai, tomara que não tenha sujado a minha colher. Uma colher de margarina ou manteiga, tá? Tanto faz. E eu vou misturar os dois, vou tentar misturar só com a colher pra não colocar a minha mão. Mas vou misturar bem os dois até formar uma farofinha. Já coloquei meu forno pra pré-aquecer, porque, ó, tô fazendo uma forma, porque daqui vai direto pro forno, tá? E daí a gente deixa ele só secar mesmo essa manteiga e unir na bolacha. Aí, eu bati a bolacha no liquidificador, mas se você não tiver, não tem problema. A última vez que eu fiz essa sobremesa, eu não tinha e eu bati com... tipo um pilãozinho. Eu bati assim, quebrei a bolacha toda, não tem problema nenhum, tá? Olha os passarinhos fazendo a festa. Ó, deixa eu te mostrar. Fica só o biscoito mesmo ralado, só que mais molhadinho. Vou levar pro forno, gente, cinco minutos. Conta cinco minutos, desliga e tá pronto. Agora a gente vai pra última etapa da sobremesa. Vamos para o último passo da sobremesa. Primeiro é aquecer a panela, deixa a panela bem quente. Daí, depois, quando você colocar o açúcar, você diminui o fogo, sabe? E daí é o quê? Uma xícara de açúcar já está aqui, ó. E uma caixinha de creme de leite que eu já deixo aberto, pronto pra a hora do tchan. Mas primeiro a gente vai fazer esse açúcar virar caramelo. Ó, panela quente, vou colocar o açúcar. Eu vou espalhar o açúcar e vou deixar. Não fica mexendo muito. Quando você vê, assim, que, nossa, tá ficando muito escuro de um lado e do outro, não. Você dá uma mexida com o cabo, assim, da panela, ó. Não fica mexendo muito. Tenta não mexer, porque senão cristaliza o seu caramelo. Então eu vou deixar assim, vou abaixar um pouco o fogo. Vou ficar cuidando. Virou o caramelo, tá com cor de caramelo. Coloca uma caixa de creme de leite, tá? Mas eu vou te mostrar aqui. Gente, essa receita, ela parece super cara, né? Ela parece, assim, coisa de rico. Cheesecakes, esbregerdego, caramelo, toffee. Porque o nome desse caramelo é caramelo toffee. Cheitos deg-dego. A primeira vez que eu comi essa sobremesa, que eu aprendi a fazê-la, foi num encontro que teve de meninas de Instagrams. E daí a gente recebeu uma aula de uma chefe. Ela arrasa. Até vou botar o Instagram dela aqui, porque ela faz muita receita no Instagram dela. Eu tô amando acompanhar as receitas dela. Ela é casada com japonês, eu acho. Então ela tem até algumas receitas, assim, bem diferentes e muito gostosas. E daí ela fez lá pra gente, mostrou o passo a passo. Não foi difícil. Daí eu peguei e fiz um dia em casa. Eu acho que até gravei o dia que eu fiz pra vocês. Já faz tempo isso. E eu juro pra vocês, a gente não gasta muito. Olha, capaz de gastar o que você gasta pra fazer aquela aí sobremesa cheia de gelatina, sabe? Eu acho que é quase a mesma coisa. Eu vou colocar aqui na tela os ingredientes que eu comprei e quanto que eu paguei, porque eu tenho a nota. E olha o que eu comprei no Angelone, que é um supermercado caro aqui de Santa Catarina. Se você for comprar num supermercado mais barato, capaz de nem ser tanto. E assim, gostoso demais, juro pra vocês. Vale a pena fazer. Ó, o meu tá quase. Tá vendo como tem pouquíssimo açúcar? Branquinho ainda. Então tá quase. Tô controlando pra não queimar. Eu não sei fazer caramelo ainda. Não adiantei, eu meto a colher, menina. Mas, segundo a chefe que eu aprendi lá, que eu falei pra vocês, o segredo é esse. É não ficar mexendo. Mas é bem difícil. Ó, derreteu tudo, vem com creme de leite. E vai mexendo. Pega esse açúcar que fica e vai mexendo, que esse açúcar vai derreter de novo, tá? É igual a fazer uma calda. Só que daí no lugar da água a gente coloca o creme de leite, né? E a gente fica igual aquela bala toffee, sabe? Butter toffee, aquela bala. Ai, meu Deus, é muito bom. Vai mexendo que o açúcar vai terminar. Esse açúcar que fica assim, grudadinho, ó. Ele vai terminar de derreter e vai misturar com creme de leite. Dan! Ó, derreteu todo, tá vendo? Olha que lindo que fica, gente. Isso fica muito bom. Agora eu também vou desligar o fogo. E tá pronto. Só deixar esfriar bem. Eu deixo esfriar um pouquinho aqui no fogão e daí depois eu levo na geladeira, tá? Mas assim, ó, já está pronto o nosso caramelo toffee. 11h10, vou começar o meu almoço. Vou começar cozinhando a massa. Deixa eu te mostrar a massa que eu vou usar. Ó, eu comprei essa aqui. É o Conchiglione. Eu comprei no Angelone, tá? Que foi o lugar que eu achei, porque os meus mercados aqui menores não tem. Ela é assim, é uma forminha de concha. E é ela que eu vou usar. Se você não achar aí na sua cidade e você quiser fazer, eu te indico a fazer com um macarrão ninho. Sabe aquele ninho? Só que daí não precisa cozinhar antes. Eu vou cozinhar porque é bem durinho esse macarrão. Mas, se você for usar o ninho, não precisa de tudo isso, tá? Aqui eu deixei a água esquentar bem com sal e um pouquinho de azeite. Agora eu estou colocando aqui meu macarrão. Eu vou cuidando e vou colocando aos poucos, porque senão um fica dentro do outro, sabe? Então eu gosto de deixar eles bem separadinhos. E eu cozinho até ficar al dente. Na embalagem diz 12 minutos, então eu vou deixar 10 minutos, tá? Eu vou terminar de colocar aqui, vou colocar o cronômetro no meu celular. Fechou 10 minutos, eu já tiro. Bom, vou preparar o recheio aqui, tá? Eu vou fazer um recheio de presunto com queijos. Daí eu te mostro. O presunto eu estou botando por unicamente eu quero. A receita que eu vi na internet, eu acho que foi no site Tudo Gostoso. Ou eu amo cozinhar, um dos dois. Era só queijo, tá? Mas eu vou colocar um presuntinho junto que eu já tenho aqui. Esse presunto está meio, assim, quase passando, sabe? A gente já não está mais com vontade de comer ele com pão. Então eu vou colocar na receita. Aqui, queijo prato, presunto, parmesão. Vou colocar uma boa quantidade de parmesão. Esse parmesão, ele é bem gostoso. Já compro ele assim, ralado, ó. Vou colocar uma boa quantidade. Que eu acho que o gosto maior, quem vai dar é ele. E eu vou colocar o requeijão cremoso. E daí, se você ver que só o requeijão não foi suficiente para deixar bem cremosinho, eu separei aqui, ó, um creme de leite. Mas eu vou tentar não usar o creme de leite. Acabei de provar o meu recheio. Tá tão bom isso? Para dar um toquezinho, ó, eu vou colocar manjericão picadinho. Ó, eu já tinha o molho pronto na geladeira. Só acrescentei umas folhinhas de manjericão. Daí, tô aqui deixando ele misturar, esquentar. O macarrão já cozinhou, já tá ali escorrendo. E eu já vou, daqui a pouco, começar a montar. É 11h30 agora, tem super tempo. Bom, vou montar, ó. Embaixo, vou colocar um pouquinho do molho vermelho. Vou deixar o resto para colocar por cima. Mas vou forrar toda aqui a minha forma com o molho vermelho. Ai, tá tão cheiroso esse molho. Mais um pouquinho. Pronto. E agora eu vou colocar o meu macarrão. Assim. Um do ladinho do outro. E também vou forrar a forma toda. E depois a gente vem, ó, com uma colherzinha e coloca o recheio dentro da conchinha. Ó, e faz toda a conchinha recheada. A gente já falou isso com todas agora. E eu vou fazer isso com todas. Tudo recheado, vou colocar o molho por cima. Para o molho entrar, assim, no meinho, entre cada conchilione. Acima disso, queijo ralado, né? Tô usando aqui parmesão, mas você pode usar algum outro queijo. Vai para o forno. Dez, quinze minutinhos, já tá pronto. Bom, e agora eu vou montar a mesa. Enquanto tá no forno eu tenho esse tempo, né? Peguei algumas coisas aqui e vou ver o que fica mais legal. O que eu posso fazer. Eu queria muito usar esse guardanapo verde. Então, vou tentar montar algo nesse estilo. Uma dica que eu tenho para te dar é se você tem uma mesa que você não gosta. e você, às vezes, fica meio assim, de fazer uma mesa bonitinha por causa da sua mesa de fundo, não é legal. Adquira trilhos assim, ó. Eu tenho vários, esse aqui é trilho de mesa normal. Não é trilho para montar a mesa posta, mas eu uso os trilhos para montar as minhas mesinhas. Esse aqui é até da minha sogra, ela que me deu. É de um crochê bem fininho, muito bonito. E eu tenho, por exemplo, esse estilo assim também, ó. Paguei super baratinho. Daí, fica alguma dica para vocês. Tô pensando em usar cinza como verde. Olha só como que ficou. Tandã! Eu gostei. Não é vermelho, nem nada. Mas é uma mesinha especial. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou começar com o biscoito Jarrinha Eu falei jarra Não é jarra, é o que? Caneca, xícara Copo Agora vai o nosso creme E por último Uma colherada do nosso caramelo E pronto, só servir Ó, você pode fazer num pote maior Algo assim, mas é assim que fica, ó Vou dar pro Xande provar agora O Xande já conhece, porque eu já fiz essa sobremesa O Xande vai provar O bom é, tipo, na terceira ou quarta vez Daí dá pra pegar a bolacha lá Ou fazer mais camadas, né Eu coloquei um monte de antilinho Em uma camada Bom, né A gente jantou Eu nem mostrei pra vocês Porque pensa duas pessoas desesperadas De fome Não deu tempo de pegar a câmera E daí agora Depois da janta, né Tava uma delícia de novo Mesmo requentado No forno Tava uma delícia, ó Fizemos uma super sobremesa Com várias camadas A gente vai assistir uma série E comer Eu vou finalizar o vlog por aqui More Fiz de propósito, Alexandre Eu vou finalizar o vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar aqui embaixo O link da receita da Camila Pra você ir lá e conferir o canal dela E ver qual receita ela fez Pro dia dos namorados Também tem uma dica de prato principal E de sobremesa Então vai lá conferir Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Deus abençoe Tchau